Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Santiago, no Chile, da primeira cúpula da CELAC União Europeia. De lá, a repórter Priscila Machado tem mais informações sobre o encontro. O encontro aqui em Santiago, do Chile, reúne representantes da comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, a CELAC, e também da União Europeia. Os dois grupos reúnem 60 países. O objetivo central dessa primeira cúpula, a CELAC União Europeia, é discutir uma aliança entre os dois grupos, para garantir o desenvolvimento sustentável e também para promover o combate às desigualdades sociais. Já aconteceram outros seis encontros com a União Europeia, mas esta é a primeira vez que os países latino-americanos e do Caribe se reúnem como um grupo comum, a CELAC. De Santiago, no Chile, Priscila Machado. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma ao Chile e com a abertura da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos, e a União Europeia, que está prevista para as 4h30 da tarde, pelo horário do Chile, e 5h30 pelo horário de Brasília. Continue com a gente, NBR e TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.